Agora eu tô com uma flecha nele, ali é assim ó Oi Chiquei Bíster 1 e tenta mais um vídeo Eu tô aqui com meus primos, dá oi Miguel Oi Dá oi Saúl Você vai morrer de cara e de bunda Ele vai morrer de cara e de bunda Então tá bom Vamos então entrar numa partida Pra jogar Quem era aquele que tava na frente da gente? Era um cara Que cara? Não sei Não sei o nome Ali é onde? Aqui onde tava Pronto, entramos em uma Vamos andando, vai Mas agora tem que esperar a partida começar Eu quero matar o cara Ó, começou, começou, começou Vamos lá Mi Peraí, tira a perna Eu quero espadinha Quer espadinha? Uhum Pegamos espadinha, né? Eu também quero bomba Bomba? Bomba? Bem ali Naquela ilha Beleza O que a gente tem que fazer naquela ilha? A gente tem que explodir Tem que explodir aquela ilha? Aquela ali que tem a bandeira Sabe de quem que é esse mapa? É do Mario Aham Sabia que é do Mario? Oxi A lua tá indo embora Oi, cadê a lua? Cadê a lua? Ali É o sol, não é? É o sol, não é a lua? Não, é a lua É a lua ou o sol? É a lua Porque ela é branca É branca? É, o sol é amarelo Ah, então tá explicado Ele morreu Então é a lua? Não é o sol, é a lua? É Tá bom, então Então, agora a gente vai pra aquela ilha Zona, zona, zona do meio A gente caiu A gente caiu Tamo aqui, ó Eita, a gente vai morrer Será que a gente morre? Ei, morremos E agora? A gente morreu, não A gente morreu, ó A gente virou um espírito A gente virou um fantasma, ó Tá dando? Tá com nada, estupido? Tá dando? Vai pra essa ilha Agora a gente tem que entrar em outra partida Eu não comprei Quê? Quem era aquele bravo? Ninguém tá bravo Aquele preto Ah, o cara preto tá bravo? É Ah Ele tem o dentão Faz sentido Como que é o dentão dele? Faz sentido Entendi Agora vamos pra partida Vamos pra partida do carro Do carro? Mas não tem carro Não tem mapa de carro aqui Tá cheio Da polícia Ah, da polícia A gente tá parado Tá parado Ah, sei Entendi Ó, já pegamos aqui um baú Certo? Vamos pegar Vamos pegar Deixa eu ver Bomba? Água Água? A gente tá com sede Você tá com sede? Uhum Então, beleza Agora a gente tem que arrumar o inventário, né? Tem que arrumar tudo bonitinho assim, ó Porque senão a gente morre, né? É Entendi Água, água Água? Você quer beber água? É A gente vai beber água Pronto, bebemos água Beleza? A gente tá mais com sede ainda A gente tá com muita sede? É muita, muita sede Ah, entendi Ah, a água sumiu Água sumiu? É Cadê a água? Eu sou Ah, tenta de novo colocar Vou tentar Aí, deu certo Pronto, vou beber água Tô bebendo água Pronto Vou beber muita água Já bebi Tá saindo Ó, champ Ó, agora a gente vai pro meio, Miguel Ah, tu saiu de novo Ó, a gente tava no meio Agora vai rolar uma treta louca, Miguel Ó Ih, Miguel Acho que a gente vai morrer, hein? Será que a gente vai morrer? Ficou de novo, Miguel Ó, a gente vai morrer, hein? Será que a gente vai morrer? E se a gente morrer, Miguel? Ih, eu vou morrer, Miguel Me ajuda, Miguel Vou morrer Raul, me ajuda O Miguel não quer me ajudar, Raul? Não, não Não encosta no computador Senão vai piorar a situação Ah, morri Vamos jogar Na mira assim, ó Ah, mira assim? Mas por que vocês não me ajudaram Na hora que eu tava morrendo? Agora vamos na partida Na outra partida? É Tá bom Porque essa não valeu Não valeu por quê? É porque a gente morreu Ah, então não vale Quando a gente morre, não vale O que foi? O que é isso? Isso são os FPS Sabe o que é FPS? O que ele falou? Ah Sabe quem falou A? Esse cara aqui, ó Sabe quem é esse cara? É o Villager Sabe quem é Villager? Batei ele Batei Pronto, morreu Não morreu nada Quer ver? Ele não morreu nada Não morreu? Não, quer ver? Não, não quero ver Não faz uma partida Você vai ver Que ela não morreu Não morreu? Não Ah, então tá bom Tá bom então Nossa, eu morri Fazer o que? O que eu faço? Parkour? Fazer parkour? É? Marra aquele cara Eita Ó, começou a partida aqui, ó Ó, começou aqui, ó Tem que ir Desencosta no computador A gente pode cortar grama Cortar grama? Por que você quer cortar grama? Porque a gente precisa ver se tem baú Ah, na grama? Você acha que tem baú na grama? Sim Ah, entendi Vai explodir Vai pegar fogo Eita, onde? Tá explodindo tudo aqui, você tá ouvindo? Tá vendo que tá explodindo? Não? Então tá bom Agora Olha o que ele fez Ó, vamos tacar uma flecha nele Ali, assim, ó Ó Olha Olha Olha, olha o que ele fez aqui O que ele fez? O que ele fez? Por que ele fez aqui? Olha isso Olha Nossa Olha a rua A rua O que é aquilo ali? Agora Agora foi a rua Vamos lá no meio, então O que a gente vai fazer lá no meio? A gente vai matar o cara Se ver na água Ele morreu, boa Tem quatro baús Um Quatro Ihhh A gente morri 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 Vamos então É difícil, né? Ele não sempre morre Tá caindo a internet Tá caindo a internet? Sim Ihhh Aí é ruim, hein? Aí é ruim Mas ó Ó Ó Vamos ver se a gente consegue agora Agora a gente vai tentar A gente vai conseguir, né? Vamos ganhar Ele não morreu Quer ver? Vem o cara O cara aqui? O cara não morreu Ó Ah, ele não morreu Faz sentido agora Toda minha vida fez sentido Nunca mais eu tomar suco de laranja Ele não morreu até agora Tá bom, então Vamos ganhar agora, Raul? Sim Vamos ganhar, então Olha só Vai começar, hein? Tira a mão, Raul Senão não dá pra ir jogar Aí, vamos lá Ó, beleza Começou Agora a gente ganha Agora a gente ganha, hein? Eu quero estar com sede Tá com sede? Sim Então peraí Vamos Vamos Ó Tem que pegar esses itens E agora Vamos pegar pão Tá bom? Pão? É, pão Pra gente comer Tá bom? Agora a gente quebrar aqui Ó Vamos fazer uma ponte assim, ó Pra gente poder subir Subir tudo isso aqui, ó Tudo, tudo, tudo E agora, beleza Agora tem que esperar a gente poder ir pro meio Quando a gente poder ir pro meio A gente vai pro meio e matar todo mundo Tá Vem aqui, Miguel Senta aqui atrás agora, você Senta aqui Vamos lá Agora a gente vai pro meio, hein? Vamos lá? Ai, nós estamos quase caindo Estamos quase caindo Mas vamos ficar aqui pra trás pra não cair Ó Em 4 segundos a gente já pode ir pra lá 2, 1 E beleza Vamos pro meio Tem que tomar cuidado Que agora todo mundo vai vir pro meio Ó Quer ver, ó Ih, o cara caiu aqui atrás Ou já vai morrer Calma Ó, chegou outro já aqui Já chegou outro Ó Eles estão batalhando ali atrás Eita Eita Tem muita gente Tem muita gente Pera Vamos fazer uma ponte pra gente não morrer Tá bom? Tá bom? Porque senão a gente vai morrer Aí não vai dar certo Ó Gente, vocês não falam nada Vocês ficam sem Sem nada Pensando assim Vocês não pensam em nada Quando vocês estão parados Calma Senão a gente vai morrer Se a gente morrer A culpa é sua Eu quero tomar água Ó, pera Tem um cara aqui atrás Tem um monte de cara aqui, ó Toma cuidado com eles Tem que tomar cuidado Aí, a gente morre Aí, começou Começou Ele não botou o cara preto Mas é porque a gente tem que jogar Senão a gente não vai ganhar Você quer ganhar? Quer Então a gente tem que jogar Mas eu quero matar aquele cara Então, a gente vai matar ele agora Tá bom? Cadê ele? Não sei, a gente tem que procurar É esse daqui Aqui do nosso lado Eu acho Eu acho que é ele Você acha que é ele? Não O nome dele não é Mas você não sabe ler? Não Você não sabe ler? Eu acho Tem um cara aqui, ó E agora? Aqui, ó Ih, a gente mata ele, hein? A gente mata ele, hein? A gente mata ele, hein? Ó, ó, ó Ih, morreu Agora vamos começar tudo de novo Vamos pra última agora, hein? Cadê ele? Ó, agora começou Começou, agora a gente ganha Tá bom? Eu posso pegar o livro? Que livro? Não tem livro Tem sim, ó Aqui Mas não dá pra pegar esse livro Não dá A gente faz assim, ó Eita, eu taquei o Menderpru Pera aí, Miguel Mi, tira a mão assim Senão não dá pra gente jogar Por que a gente explode? Por que a gente não explode os livros? Porque a gente não tem coisa pra acender Ah, a gente tem sim, ó Você quer explodir o livro? Ó, já que você não sabe ler mesmo, né? Vamos Explodir os livros Ó, bum Explodiu tudo Olha Deixa eu ver Ih, tem alguém vindo pra nossa ilha, Mi E agora? Ó, matamos, matamos, matamos Mata, 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 mata Ai, ai, vamos matar, vamos matar, vamos matar Beleza, matei, Mi Ele caiu na água Não, ele caiu no final do mundo Ó, agora a gente vai lá pro meio e vai ganhar, tá bom? Agora a gente vai ganhar Temos que ganhar Quem sobrou o livro? Quem sobrou o livro? A gente tem que ganhar essa aqui, Mi Quem sobrou o livro? Ih, a gente vai perder pros caras, talvez? Será? Será que a gente morre pros caras? Ih, morremos já Ou não, né? Caraca, meu O cara não morre E a gente morreu Ô, Bibi Oi Depois você mata A gente explodiu o livro? É, a gente explodiu o livro? Mas a gente, eu não vi depois Galera, isso foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like Se inscreva no canal Que é muito importante Dá um tchau aí pra galera Tchau Fala tchau, Raul Tchau Dá um beijo Manda um beijo assim Manda um beijo Ele tá pisando ele Manda um beijo assim, ó Manda um beijo Ele pisou assim Manda um beijo Pra todo mundo assim, ó Manda um beijo, Miguel Ih, viu? Vem pra cá Manda um beijo Não, o beijo dele é Então é isso Um beijo pra vocês e Vai lá Ele pisou em nós